Na última aventura que eu fiz com a Estézinha, ela ficou machucada naquela super queda lá na frente. Então, eu já já vou chamar a Estézinha lá na casa dela. Mas antes, eu quero reformar esse percurso da montanha-russa. Então, eu preciso primeiro, né, vir aqui andando mesmo com muito cuidado pra eu não cair, porque eu estou muito alto. Aqui realmente é bem alto. E o legal é que a gente passa no meio das árvores, aqui das folhas. Olha esse caminho, que incrível! Aqui dá pra ver muita coisa. Olha a Estézinha lá, ai, ai, ai. Já já eu vou lá na Estézinha. E bem aqui é a parte onde a Estézinha acabou se machucando. Então, eu tive uma ideia. Eu vou fazer aqui mais um percurso com uma queda um pouco menor. E aqui eu vou quebrar e fazer uma outra queda. Assim, uma quedinha desse jeito. Aqui. Pronto. Agora, mais uma queda aqui. É como se fosse uma escada. Isso daqui tá ficando interessante. Vamos quebrar também. E fazer mais uma. Eu vou colocar essa bem aqui. Pronto. E mais uma aqui ainda. Com isso, a Estézinha não vai mais se machucar. E vai dar tudo certo. E eu tenho certeza que agora ela vai querer andar na montanha-russa. Eu vou o mais rápido possível chamar a Estézinha. Tomara que ela esteja em casa. Ela sempre tá lá. Tomara que hoje ela esteja mesmo. Porque no último vídeo, ela se machucou na montanha-russa. E não foi nada legal. E agora que eu reformei a montanha-russa, dá pra se divertir sem machucar. Mas tem que ver se ela vai querer ir, né? Já que ela se machucou na montanha-russa uma vez. Vai ser difícil. Mas eu vou chegar lá na casa dela e perguntar isso pra ela. Estou chegando, estou chegando na casa da Estézinha. Será que ela vai estar em casa? Estézinha. Estézinha. Oi, Lopers. Oi, tudo bem? Eu tô bem. E você? Eu também. Então, eu tenho uma novidade. Hum, que novidade? Você lembra da montanha-russa? Ah, eu lembro. Mas não é uma lembrança boa. Hum, então eu arrumei ela. Reformei. Você reformou? Tirou aquela queda? Tirei. Agora tá várias quedas pequenininhas. E eu não vou me machucar. Não, vai. Você quer andar novamente? Ai, eu ainda tô com muito medo, mas... Eu quero sim. Quero ir lá ver como que tá. Então vamos, Estézinha. Vem, vem. Porque agora tá muito mais legal. Ok, vou confiar. Vem aqui no meu carrinho super rápido. É o carro mais rápido do condomínio. Esse carro... Ai, meu... Achei que você ia cair no rio. Não, eu estava manobrando. Falei pra você que ele é super rápido? Se segura, hein? Se segura. Ele é muito rápido. Ele parece uma lesma. Não, não fala assim do meu carrinho. Ele é carrinho de passeio. E ele é rápido sim. A gente andando ia ser mais rápido do que com um carrinho. Não, não ia não. Ah, mas então, você encontrou a farofa por aí? Ah, ela tá andando pelo condomínio. É que agora ela não gosta muito de ficar em casa. Ah, entendi. Chegamos e olha quem está aqui na garagem hoje. É o Dólar. Oi, Dólar. Ah, ele é tão bonitinho. Eu vou adotar o Dólar. Vou levar o Dólar. Não, o Dólar é daqui. Não, pode levar ele. É, se eu levar vocês não vão caber? Não, você pode ir adotar uma cachorrinha. Verdade, né? Eu queria tanto ter um cachorrinho. Então vamos, vamos na montanha-russa. Depois a gente vê um cachorrinho pra você. Você podia me dar um cachorrinho, né? Eu? Você. Quem sabe, quem sabe. Talvez eu vou ver, eu vou pensar, vou pensar. Aqui, ó. Chegamos aqui em cima e dessa vez vai ser mais divertido. E não vai se machucar, tá bom? Você vai primeiro, né? Não sei. Olha lá na frente a queda como que está agora. É, agora está mais seguro, né? Está mais seguro. Entra no carrinho, eu vou logo atrás. Ai, será que eu confio em você? Pode ir, pode ir. Tá bom. Ai, um, dois, três e... Ai. Eu estou indo, eu estou indo. Você vai ver, Gistezinha. Que legal que está agora. Vamos, vamos, vamos. É agora. Que rápido. A hora da queda. Vai chegar. E... Nossa, é bem melhor, está bem melhor. Não me machuquei dessa vez. Não se machucou. Agora está muito melhor, né? É, agora está bem melhor. Dá vontade de ir umas 50 vezes. 50 vezes? Ah, eu já sei. Depois podemos, então, construir aqui a montanha-russa de volta. Ai, cuidado, Gistezinha. Sai do carrinho. Eu já sei. A gente pode depois juntar essa parte lá na entrada. Assim vamos ficar infinitamente andando de montanha-russa. Verdade. Você tem os materiais? Eu tenho, mas e se a gente constrói outro dia? Hoje eu estou cansado. Mas você já está cansado? Você andou só uma vez. Não, é que eu construí hoje a montanha-russa, aquela parte ali. E demora para construir. Entendi. Então, realmente, você deve estar muito cansado. E você? Você vai fazer o que hoje? Ah, eu não tenho muita coisa para fazer. Hoje o dia está um tédio. Nossa, você viu ali? O carrinho. Acabou sozinho? Acabou voltando sozinho. Agora está um perigo a montanha-russa. Tá mesmo. Mas então, a gente pode... Deixa eu pensar. Não, hoje não está tão calor para ir na piscina. É, não está tão quente, hein? Está fresquinho. Hum, deixa eu ver. É, a gente pode ver algum filminho. É, a TV ali em casa está reformando, sabia? Ela está com problema. Ai, sério? Vamos ter que assistir filme na sua casa. Na minha casa? Na sua casa. Eu nunca fui lá. Ah, então. Eu tenho uma péssima notícia. A TV quebrou também. Quebrou a TV? Quebrou, quebrou. Não tem reforma. Você falou hoje mais cedo que estava assistindo TV. Eu falei? Falou. Não lembro. Hum, isso está estranho. Mas então, deixa eu ver. A gente pode fazer no quintal lá um cineminha, alguma coisa. Ah, a gente pode marcar outro dia, pode ser? Hoje não dá? Hoje não. Eu vou arrumar a TV e daí no dia que ela estiver consertada, eu ligo para você e você vai assistir um filme comigo, pode ser? Mas hoje realmente não dá. Não, não dá, não dá. Ah, então está bom. É, amanhã a gente se vê então, Estézinha. Então, está bom então, López. Eu espero a sua ligação, está bom? Está bom, até mais. Tchau. Tchau. Ah, isso está muito estranho. A Estézinha hoje mesmo estava vendo TV e daí quando eu falei que iria na casa dela, ela ficou totalmente estranha e diferente. Eu acho que eu vou espiar ela. Ela deve estar escondendo alguma coisa. Olha ela ali. Eu vou vir aqui pelo quintal da casa dela. Ela está na cozinha, pare... Ela está bem ali, na cozinha. Ai, que fome. O que será que tem para comer? Deixa eu ver, deixa eu ver. Hum, tem um hambúrguer muito gostoso. É, tem creeper cola. Ai, eu tenho que chamar um dia o López para jantar aqui. Eu fiz até a mesa bem bonitinha para ele. Ele vai gostar tanto. Ela falou que ia me chamar, ela ia me chamar. Mas que estranho, por que não hoje? O que será que ela está escondendo? Ai, quase que ela me viu. Tem que tomar cuidado. Eu acho que eu vou assistir TV. O que? Vou jogar videogame. Ela vai assistir TV. Ela disse que a TV queimou. Não, 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 não pode ser. Olha a TV ali, está novinha em folha. Ah, isso não pode estar acontecendo. Não pode ser. O que será? Por que será que a Estezinha não quis que eu viesse aqui na casa dela hoje? Ai, não está passando nada de legal. Não vou assistir TV, não. Vou subir lá no meu quarto. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Ela vai para o quarto dela. E aí, está bem ali. Aqui já é o quarto dela. Eu nunca, eu nunca vi. Será que eu gravo um vlog para o meu canal? Não vou gravar hoje não, hoje não. Eu tenho que espiar. Ai, quase que ela me viu. Quase que ela me viu. Ai, olha o meu quadro. Que bonito. Quando eu escolhi esses quadros, eu pensei que os dois se completavam. Igual o López e eu. Ela está falando de mim. Deixa eu ver se eu estou bonita. Ai, eu estou muito bonita. Ai, eu sou uma gatona. Ai, mas ainda não pode. Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Por que? O que será que aconteceu? Deixa eu tentar ver o que ela está fazendo. Será que ela vai gravar alguma coisa hoje? Ai, eu não queria falar para o López que não dava para ele vir hoje. Porque eu sempre quero estar disponível para quando ele vir. Mas é que hoje eu vou... Deixa eu pensar. Tem tanta coisa para fazer que eu já nem lembro mais. Eu tinha que gravar um vídeo para o canal. Ela precisa gravar. Eu acho que é isso. Por isso que ela não queria que eu tinha vindo aqui. Eu acho que eu vou mandar uma mensagem para a Mandinha para ver se ela vem mais à tarde para gravar um vídeo comigo para o nosso canal. Eu acho que era só isso. A Estesinha não deve estar escondendo nada, não. Eu vou voltar para casa. Tranquilo. Já que a Estesinha não escondeu nada. Mas estranho só isso da TV, né? Isso foi realmente muito estranho. Mas não tem problema. Tchau.